Pra gravar essa partidinha Essa outra não tava gravada Por algum motivo? Tu não ganhas a skin toda, oh Trunks Tu tens que gastando moedas, mano Skin Aquelas castanhas Vocês querem ficar em risco? Tá lascado Não, tô pegando a gente, tá precisando Ai, não Ai, meu Deus do céu Um bom tiro já? Não Mas já achei munição dourada, me respeita Tô zoando Não, tô falando É outra partida mesmo Que cagada Ah, você? Quem é que tá atirando aí? Tem alguém vim, tem alguém vim Tem player vim, né? Tá embaixo, tá embaixo Ah, cara, atirou silenciado Fábio, sobe, cara Foi? Porra Tem um player embaixo, peraí Não foi você, né? Não, peraí Tô falando que tem um player embaixo É difícil É embaixo que a gente quer Tá, tá? Tá, dá a volta Cadê o Fábio? O Fábio tá ali Marca a escada, já desçoado Tô atrás Tá vindo mais alguém da esquerda Tá vindo mais gente O que seria de mim sem vocês, né? Eu nem percebi Eu nem percebi os caras Ela tá só embaixo marcando Tá vindo, tá vindo Tá indo seu lado aí, Fábio Quer subir aí ou não? Deixa ele vir Bota por 5 Pelo menos o colete dele eu quebro Só pra fazer o mal Só pra dar prejuízo Tem um lá fora É, com certeza Tem um aqui dentro, é Ele tá com coragem de subir não Cuidado com granada aí, Broly Tá subindo, tá subindo Enfim Tá treta não Ela tá aqui em cima já Esse não tá muito bem, senão Já tinha matado a gente rushado aqui Não teria tanta certeza É, tem onde silenciar Deitar bem Parece a carga A carga silenciada, é, parece Sobe logo, filho de rapariga Calma, calma Ele pode estar subindo o silêncio Tá vindo mais alguém Desse lado aqui Tá, 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 chegou mais um time É, chegou mais um time Agora eles vão ter que subir Deixa eles se matarem Eu tô munição pra matar tanta gente Porque senão, né Agora é complicado, né Não fosse nem umas verdinhas, pelo menos Mas vai, vai Começaram a tretar Olha, agora vai começar Deixa eles se matar tudo aí É, pegou-se É, pegou-se e subiu aqui pra cima Cheguei, mano Tá uns tão pesadões, mano É uns tão pesadões Deixa eles tretar Tá vindo outro time lá agora Pão de shot, mano Ai, Yamaya, mano Quantos times é que tão aí, caralho Esse time ruim, eu acho Tá subindo, tá subindo agora Pulando Cadê, Fábio? Abriu a porta Bem embaixo Ele tá fechado, né Não tá na escada Calma, não tá na escada Mas eu que só Esguei a todos juntos, ó Não Sei lá Queira bote que ele matou ali Eu... Vem vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Oh, foi três De novo Tá lá o outro Tá lá o outro Tá lá o outro Tá lá o outro Aqui, aqui na casa, ao lado. Tá atrás da porta. O meu tá bugado, o meu tá bugado. Calma. Eu pingue alto aqui. Cuidado, ele tá aí na porta. Tá na porta, cuidado. Abriu, abriu. Tá na porta, encontrado. Fazer uma granada ali, ó. É mais um. Eu acho que é o amigo dele. Deixa eu fazer uma granada. Tem um time embaixo aqui, tá? Só pra apostar. Fazer uma granada ali que ele cai, peraí. Ele saiu dali. Cuidado, cuidado. Cuidado que eu vou jogar granada. Vai afastar. Olha, cuidado que vocês estão sozinhos aí, né? Olha, olha, olha. Eu morri esse, eu morri esse. É, mas tem um time aqui embaixo ainda. Vou buscar piroto. Hã? É, tô ligado. Tem um time aqui embaixo ainda. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Vou pegar a munição desse aqui, porque vai aqui. Tem munição nova milimetro não, né? Parada com o carro aí, ó. Vamos pegar o carro lá. Vamos pegar o carro aí, Fabio. Partiu. Tá boa, tá? Você tá vindo aí, Fabio. Está vindo aí, Fabio. Não, parai. Eu vou tentar marcar a escada E aí, pra outra escada pode ir Ela parou o carro, mas não parou completamente Os botes estavam atirando no prédio lá de... No hotelzinho ali na frente O Kitsunetsu O Fabio tá do seu lado aí, parece, viu? É, tá nessas celas aqui embaixo Eu tô com o tranqües, qualquer coisa eu apanho o verso Tá nesse cantinho, né? Tô atrás da porta Olha lá, tá vindo Vá daí, ó São dois Diabo, meu novo Tem um vindo aqui, tem um vindo aqui também Eu não tenho bota de silêncio, hein? Tô sem bota de silêncio também A minha tá no copo Eu não tô me mexendo, eu não tô precisando Tá nesse cantinho aí Se vim dois aqui, eu tô fudido, eu acho Pra levar pelo menos um, tem um vindo aqui Tá aqui embaixo de mim Ah, era um Fábio, você consegue finalizar ele se você descer aí? Tá descendo a escada O outro tá aí embaixo Aí, minha cara Ele tava curando Coitado, cara Givdon? Olha quem era Era o Givdon, cara É ele Rapaz, tá full A gente amassou ele no... Tá full, tá full Na arena Tá full, já era, já era Pega tudo Rapa tudo aí Tem uma K, tem colete 4 É sério? K Você tá duvidando da minha palavra Vou rapar tudo aqui Não vou deixar nada pra você não Fábio, você é, cuzão É, tá full Tem nada de bom, mentiroso Ô, louco aí A munição aí Azul, véi A ficar com munição Azul O cara desse um teido aqui Me matava Você pegou até o revólver, cara Ele tá com munição azul aí Se quiser eu devolver Eu vi, eu ia roubar Tá aí pro céu Até a mira eu tirei Eu tirei até a mira Aí a outra K aí pro cê, Fábio Boa Acabou Boa Melhor do que não Ele pega o revólver Tira a mira Tira a munição Aí vai me devolver Essa Aparece que eu não deu um tiro, Fábio Eu e o Onix nem é massacroso, cara Leva a motila, Fábio Leva a motila 2, mano Azul Não quero não Eu e o Onix nem é massacroso, cara Aqui o Fábio não deu um tiro Tiro É mentira É mentira Eu atirei sim Eu atirei sim Eu só não acertei Você atirou? É Não É mais vergonhoso ainda Se atirar e errar Eu não atirei não, tá? Dois? Mas os cara tava em dois Carregador Carregador da minha arma Tá chico Era a minha Não quero não E essa munição roxa De escopeta Que que vocês não pegaram? Era a minha Eu deixei Já peguei a mochila 3 Mentira Tava na escopeta do cara É sério? Cadê? Deixa eu ver Era Tem um espaço aqui ainda Pega Não, juro pra você Olha aqui O cara tava de munição roxa na escopeta Olha aí Eu podia morrer a qualquer momento Então Tava full train Pega essa merda aí O Fábio nem pra atirar Eu desci no silêncio Eu não tava É, eu desci no silêncio Ele tava curando o amigo dele Eu só dei uns tiros na cara Era do lado de cima Era lá de cima Não, ele tava aqui Ele abaixou aqui Ficou aqui abaixado assim Eu rajei Não O cara que tava de munição roxa Na escopeta Cabeção Era o de lá de cima Ah tá Vambora Vamos extrair Já ganhamos Ganhamos Quase ganhamos Eu não peguei nada Você lerdou Você lerdou rapaz E a outra K Você não quis pegar não? E a outra K Eu só peguei uma vez Não, essa mesmo Você quer a mira pra pôr nela? Não Você surrupiu a mira? A mira tava no revólver Depois vai o gordo lá Aqui tem uma mira aqui Põe na K Dá um lucrinho de milão a mais Só no stealth agora Stealth do stealth É uai Vamos extrair ali mesmo Naquele lugar ruim Não tem um revólver Aqui rapaz Não dá tempo Chegar lá não Dois minutos Vai o revólver Trinta e oito lá Vai dar tempo Chegar lá não No outro lá Pega, pega, pega Ficaram os botes Fábio, eu tô matando os botes Pra dizer que matou alguém Na partida Eu matei alguém Você roubando meu loot aqui Eu só tô vendo Eu matei alguém na partida Me respeito Eu tô vendo se tem alguma coisa Melhor aqui Não tem nada Bora destruir Na três, uma Aí ó Tem um maluco morto aqui Acho que foi o carro Que matou Dois ó Aí ó Ele tem cura Valeu Tem um AK Tem um AK Tem um AK com mira Aqui ó E cabo Três maluco morto Aqui ó Quatro Mal guerra aqui fora Rapaz Ele deve tava lá dentro Não protegido Tem uma mira Nesse AK aí Fábio Vou levar a mira Só tem um cara morto aqui Ah não Tem Tem quatro caras mortos Rapaz Vamos Tá bom Tem outra mira aqui A verificação de status Fiz um Acho que esse aqui Eram os botes Mas tem um Que eu acho que era Player aí Que morreu Esse um aí Tinha a cura Esse daqui Esse daqui Era Player Uma bota azul ali Tem uma lá Tava livre Nossa Como a gente é Meu Deus do céu Bora, bora Já tô fujo Catando os restos O cara não vai usar mais Rapaz Igual na guerra lá Se achar o cara lá Com a botina Melhor que a sua Morto lá Você vai deixar lá Você vai usar É Vou usar Ele não vai mais precisar Você não sabe Onde é que ela Eu tinha mais ainda É Claro Olha Rapando meu dinheirinho Meu Rapaz Na minha visão O dinheiro tava na minha mão Já Você viu o dinheiro É É É É É 1 minuto e 30 Dá pra rapar aqui ainda Vocês querem pegar Ver se acham alguma coisa Trolly Já tô rapando Vou pegar o terceiro Trolly pega o segundo Aí já é estranho Mas quem fez? Quem fez? Quem fez? Olá Tô Fui eu Fui eu Achei uma bota roxa Agora É a minha Que eu me dou mochila Agora mesmo Vai tão boa Que pontaria Podre É tão boa Assim também Mas é roxa Pra vender por um 5k Ele vai perder a chance De lutear Eles acham alguma coisa Muito boa A gente vai perder a chance De extrair 40 minutos 40 segundos Bora 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 Vou vozar Vou vozar Vaza 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 O Fábio vai ficar pra trás Aí Tem um corpo ali Você viu? Dá tempo Fábio? Fábio não Dá 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 17 16 5 Vai dar Não Vou ajudar o Fábio Vamos lá Vamos lá Na última Corre Você vai Corre Na última Corre Corre Você também É zelutinho Eu ainda peguei Coisa boa Chega lá Tem um camper Lá E ainda morre Camper E perde tudo Perdei tudo Que eu peguei Aqui Ó A A A A dele tinha Ogiva Velho Ogiva Tira térmica Mas se for O pente de saque Rápido Deixa pra nada 1.600 1.600 Só Você tá gorando Meu pente de saque Rápido Tá mais caro Pior que não é Olha lá Verde Se fosse o azul Ainda É Que baratinho A fazer o que é Tem uma roxa Pelo menos Acho que não tem mais ninguém Não Era só aqueles Dois Bora extrair Bora extrair Vai querer lotear Aqui também Com certeza Eu vou Ah Eu vou Full 5 Aqui ó Estão 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 Ali ó Olha o colete ali Doido É né É um 4 É um 4 É você não quer ainda Eu tô deixando Pra você Bora Vambora Vambora Chega Vou esperar o seu Lá Chegou o colete Zin 4 Tá bom Peguei Não pode falar que saiu sem nada Agora Estou sem nada Bora Devolve o colete Devolve o colete Então Então Seguiram Não Vendeu Ainda pegamos Full 4 Ainda Aham É verdade É mentira É mentira É O